Porque o Ricardo Vilches está me chamando agora, urgente, o novo delegado que assumiu a investigação ontem, já determinou novas buscas em um local feito ali, um mapeamento de uma possível localização. Deixa eu conversar com o Vilches, porque ele tem novidades atualizadas. Vilches, é com você. Bom dia pra você, Furlan, pra todo mundo que acompanha o Balanço Geral. Bom, eu e o Bob aqui estamos em Telemacuborba nesse momento, que é um município que fica aproximadamente 40, 50 quilômetros de Itibagi. Nós viemos pra cá conversar com o corpo de bombeiros e confirmamos uma informação que nós tivemos, de que os bombeiros aqui de Telemaco retomaram as buscas pelo corpo da Isis. E essas informações são novas, porque essa localidade também é nova, e essa localidade onde estão os bombeiros nesse momento surgiu a partir de uma análise de novas ligações telefônicas que surgiram nessas investigações. E aí vem uma outra novidade, Furlan. Ontem nós já trazíamos a informação de que o delegado de Itibagi estava afastado do cargo porque tirou férias. E a informação que nós temos já confirmada é que um delegado aqui de Telemacuborba assumiu essa investigação e esse delegado já determinou essas novas buscas que começaram hoje. Então, portanto, nós estamos saindo aqui de Telemacuborba e estamos seguindo para uma zona rural bem na divisa entre Itibagi e Telemacuborba. Já me falaram que é uma área de difícil acesso e onde não pega celular, muito difícil pegar celular. Então é por isso que eu estou mandando essa mensagem aqui para você, Furlan, para que você e o pessoal do Balanço Geral entendam exatamente a dificuldade que a gente vai ter a partir de agora. E há uma expectativa sobre essa nova localidade, né? Porque há uma guarnição grande dos corpos de bombeiros de Telemacuborba fazendo essas buscas agora, com boas perspectivas, com boas informações, informações novas a respeito do desaparecimento dessa adolescente Isis, que hoje completa 26 dias. Até por isso essa demora, né, Furlan? Aconteceu esse protesto ontem à noite, que nós acompanhamos aqui em Itibagi, um protesto dos moradores e familiares para cobrar a polícia civil aqui de Itibagi de uma resposta do porquê da demora dessa investigação policial. Acompanhe nessa reportagem. Noite fria e gelada em Itibagi. Ainda assim, elas estavam lá. Amigas de Isis, mães como a dona Flávia. Por que você deixou seus afazeres em casa, de repente deixou sua família em casa para vir para cá? Porque é uma coisa que a gente está buscando, né? Nós estamos buscando pela justiça e pela Isis. O que a senhora chama de justiça? Porque era uma coisa que era para ter agilizado, que era para ter corrido mais rápido e está demorando, né? A caminhada começou num ponto simbólico, a Vila São José. Foi aqui que Marcos Rony afirmou ter deixado o adolescente depois do encontro entre os dois. Era para tratar da gravidez não planejada da menina. Um caso extra-conjugal de um homem 20 anos mais velho, casado e pai de três filhos. Ele está preso temporariamente e nega ter dado sumiço na adolescente. E lá se vão 26 dias. 26 dias de muitos questionamentos. A cada passo, uma pergunta. Onde está Isis? Como ela desapareceu? Está viva ou morta? A mãe preferiu não falar. A polícia civil acabou virando alvo dessa indignação. O protesto pacífico terminou em frente à delegacia de Itibagi. Aqui o delegado não recebeu ninguém, nem delegado A. O titular saiu em férias, no meio desse turbilhão todo. Qual é a pergunta ainda que a senhora gostaria de ver respondida? Uma pergunta que poderia ser respondida pelo trabalho da polícia. Isso que eu queria saber da senhora. A gente quer saber onde está a menina, porque assim está tão demorado esse negócio, né? Essas buscas, sei lá. Porque a gente precisa que ela apareça, né? Eu acho que ele não tem nada a perder mais, ele. Tinha que pegar e confessar o que fez com a menina. Porque uma pessoa não some assim do nada. Ainda mais numa cidade pequena que nem a nossa. Dá pra compreender a indignação dessas pessoas. Atenção urgente, Ricardo Vilches, a partir de agora, conosco, ao vivo, direto, do novo local onde as equipes dos bombeiros estão fazendo buscas pela Isis Vitória. Ô, Vilches, deixa eu falar uma coisa com você antes de você disparar nas novidades, porque chama a atenção o fato do delegado novo assumir o caso ontem e hoje já indicar novos locais de buscas. Fala comigo sobre isso também. Boa tarde pra você, Furlan, pra todo mundo que acompanha o Balanço Geral. Pois é, é o segundo delegado nesse inquérito e o terceiro local de procura do corpo da menina Isis nesse vigésimo sexto dia de desaparecimento dela. E aí eu vou explicar porque nós tivemos que voltar aqui pra cidade de Bagista, que é a região central da cidade. Ao fundo aqui está a delegacia do município, porque até agora nós estávamos numa região conhecida como Lavras. É a zona rural aqui de Itibagi. Então veja, essa região de Lavras, ela fica localizada justamente ali entre Itibagi e também o município de Telemacuborba. Esses dois municípios são ligados por uma rodovia estadual, que tem aproximadamente 45 quilômetros de extensão. Essa localidade de Lavras fica praticamente no meio do caminho, no meio do caminho entre o centro de Itibagi e a cidade, a entrada da cidade de Telemacuborba. Ou seja, Furlan, pra fácil entendimento, o primeiro local de buscas do corpo da Isis foi em Mandassaia, em Telemacuborba. O segundo local de buscas foi aqui dentro do município de Itibagi, às margens do rio Itibagi. E agora o terceiro local entre um caminho e outro, nessa região rural chamada de Lavras. Ou seja, até o momento, a equipe de buscas do corpo de bombeiros de Telemacuborba está cobrindo uma região que se estende do município de Itibagi até o município de Telemacuborba. Numa estrada bonitinha, asfaltada, que nem nós pegamos, que é a rodovia estadual, são 45 quilômetros, mas Furlan e vocês de casa, vocês não fazem ideia do tamanho dessa região. Nós estávamos exatamente ali no ponto de buscas do corpo de bombeiros. Lá não pega sinal de celular. Nós estamos equipados aqui com aquele sinal de telefone que funciona via satélite. Mesmo o sinal de telefone via satélite estava funcionando com instabilidade. Por isso que nós não conseguimos fechar sinal para entrar exatamente da localidade onde nós estávamos. Mas Furlan, então imagine numa linha reta. Nós temos a rodovia estadual, que já é numa região bem erma aqui dos Campos Gerais do Paraná. E aí você caminha aproximadamente 3 quilômetros em linha reta para dentro do mato. O que nós vimos? Um carreirão em sentido a fazendas. E nessas fazendas o que a gente vê? São áreas de plantio de madeira, pinos e eucalipto. Porque nós estamos numa região onde a Clabim, ela arrenda muita terra para justamente plantio de pinos e também eucalipto. Então nessa região é esse tipo de cultura que nós temos. Reflorestamento, plantio e derrubada de madeira. Então nessa região a gente entra, tem essa região de pinos e eucaliptos, mata nativa, mata fechada, que lá ninguém entra. E aí você já tem o rio Tibagi. Aí você fala, meu Deus do céu, como é que o corpo de bombeiros vai encontrar algo ou alguém aqui nessa região? É uma pergunta que nós como leigos fazemos. E até os próprios bombeiros fazem. E aí eles tentam se localizar através daqueles sinais de telefone celular, que nós já explicamos aqui no Balanço Geral como é que funciona o trabalho dos bombeiros a respeito disso. Mas como você bem lembrou, e o que me chamou a atenção, é a terceira localidade, Furlan. Talvez o novo delegado que assumiu esse inquérito, que veio de Telemacuborba, tenha apresentado novos dados para o corpo de bombeiros fazer essas dúvidas, essas buscas. E aí vem uma informação também importante, uma informação que eu tive da polícia científica aqui de Telemacuborba. Todos os dados coletados das estações de rádio base, as antenas de celular aqui dessa região, foram encaminhadas aí para Curitiba, viu Furlan? Aí em Curitiba é que a polícia científica agora está tentando transformar em informações todos esses dados técnicos, que vão ajudar a municiar o trabalho das buscas aqui em Tibagi. Outra informação também que nós tivemos na polícia científica de Telemacuborba. Todos aqueles exames, aqueles exames que nós falávamos dentro do carro, a possibilidade de ter fio de cabelo dentro do carro do Marcos Rony, a possibilidade de ter sangue da menina Isis dentro do carro do Marcos Rony, todos esses exames foram coletados à mostra, foram feitos todos os procedimentos pela perícia de Telemacuborba e enviada para a polícia científica de Curitiba. E a expectativa é que até esta sexta-feira isso seja vá para o papel e a conclusão desse trabalho seja entregue para o novo delegado de Telemacuborba, que está à frente dessas investigações. O fato é que até o momento também conversei com os advogados de defesa do Marcos Rony e eles informaram que até o momento esse novo delegado não fez qualquer tipo de chamamento para uma nova tentativa de interrogatório do Marcos Rony. Então ele permanece preso em Ponta Grossa. Hoje, o 16º dia de prisão dele, essa prisão provisória que dura 30 dias se não houver um pedido de manutenção da prisão dele, mas está no 16º dia de prisão, e ele continua sem entregar informação nenhuma para a polícia. Mas o que nós preparamos, é a reportagem que nós vamos exibir agora, é um perfil de quem é esse Marcos Rony. E nós vamos mostrar para o pessoal de casa e para você também, Furlan, um pouco de quem é o Marcos Rony, mas assim, na lida com a justiça. E nós vamos mostrar que Marcos Rony já mentiu para a justiça e já mentiu para a polícia aqui de Tibagi e Telemapucuborba em dois casos diferentes. Porque vários boletins de ocorrência foram feitos por motivos diferentes contra Marcos Rony. E na justiça, ele responde a dois processos aqui na justiça de Tibagi. Nós tivemos acesso a esses processos que agora estão todos sob sigilo de justiça, mas tivemos acesso a ele e nós vamos mostrar para as pessoas quem é esse Marcos Rony, que tem o hábito de dissimular e enganar todo e qualquer tipo de autoridade para se dar bem. Acompanhe na reportagem, Furlan. Um vigilante conhecido de policiais. Um vigilante que engana a polícia. Depois de mentir, assumiu ter sido o último a estar com o adolescente. Depois de negar, confirmou ter engravidado a adolescente. Dissimular e enganar não são novidades para um vigilante que se passa por policial. Não se trata apenas de posar em foto com PMs ou usar uma camiseta da PM. É fazer blitz de trânsito, prender pessoas ilegalmente. No ano passado, uma escada foi furtada desse canteiro de obras. Marcos Rony era o pedreiro aqui. Ele desconfiou de alguém e fez esse alguém assumir o delito. E chegou para mim as imagens de câmeras que... que estava com ela roubando. Então, beleza. Eu fiquei ciente do fato e fiquei na minha casa arrumando minhas coisas que eu sairia de viagem no dia seguinte, na madrugada. Beleza. Na hora que eu saí de casa, coloquei tudo, minha documentação, coloquei minha arma dentro do carro, que eu sou caque, e estava me deslocando para o clube de tiro. E eu avistei esse... Porque eu dobrei a rua, avistei na rua Fabio Fanuc, e questionei ele, abordei ele e questionei sobre a minha escada, né? Tendo em vista que já é autor de várias forças que você dá, né? Inclusive, um policial de ocorrência. Mas essa história virou, e virou contra Marcos Rony. O rapaz procurou a polícia e disse ter sido ameaçado com uma pistola na cabeça para assumir essa culpa. Afirmou também que tudo foi uma armação. Esse vídeo mostra o suposto flagrante do ladrão fugindo com a escada. No processo, ficou claro que o vídeo foi Marcos Rony quem gravou simulando a situação. Marcos Rony mentiu sobre estar armado aquele dia. Mentiu para a polícia. Você chegou a fazer esse boletim de ocorrência do forto? O policial nunca ia me ouvir sobre a questão de forto. Ele só... Parece que ele estava querendo me pegar a arma. A polícia militar sabe que o senhor Marcos, em primeiro momento, ele tem arma de fogo. Ele é caque aqui na cidade. A polícia já perguntou se ele estava armado e o mesmo falou que não. E no momento que a gente perguntou para o senhor... Como que foi a abordagem do senhor Marcos referente a ele, né? Ele falou que o senhor Marcos tinha abordado ele com uma pistola. Ele tinha colocado a pistola na cabeça dele. Uma pistola preta, modelo, falou que é um modelo 380. Em primeiro momento, a gente achou estranho, né? O senhor Marcos falou que não tinha... Não estava com a arma. Existi e perguntava para o senhor Marcos sobre a arma, ele falou que não estava com ele. voltei e falei... De novo, no camburão, né? Na viatura. Ele estava armado, ele colocou a arma na minha cabeça e ele guardou a arma no carro, no banco de trás do passageiro, embaixo do tapete. Comecei a revisitar o carro, de primeiro momento, achei com umas cápsulas de pistola 380 deflagrada. No compartimento estava a pistola, com dois carregadores sobre o saleto e um carregador na arma. A arma estava carregada, municiada e carregada. E conduzi ambos, todos os envolvidos, para a delegacia da Polícia Civil aqui em Tibagê. Como ele já tinha omitido e mentido, né? Na verdade, ele mentiu para a equipe policial. Depois, ele falou que estava indo para um clube de tiro em São Mateus do Sul. E então, a abordagem que você fez com... Foi? Tranquila. Tranquila, não chegou a ele se educar. Não chegou a ele se educar. Marcos Rony tocou o terror contra quem ele tinha bronca. A mãe do rapaz acusado ilegalmente tem medo do vigia. O Marcos Rony, a senhora conhece? Conheço. Ele já teve duas vezes para dentro do meu quintal aqui. Fazendo o quê? A minha São Daniel. Só que daí, como eu paro sozinho, né? Uma mulher paro sozinho. Duas vezes ele entrou aí na minha casinha. A polícia nunca entrou. Mas o Marcos Rony duas vezes. E ele queria o quê? Queria que o Daniel desse as coisas e dê conta de coisa roubada que outra pessoa roubava. Ele vinha aqui na minha casa. Essa imagem do auto mostra a falsa viatura montada por Marcos Rony. Ainda está com a polícia. Foi com ela que ele armou uma falsa blitz. Parou e revistou outro inocente. por isso responde a um segundo processo na justiça. E olha que a polícia civil até tentou aliviar. A delegada da época mandou arquivar a denúncia. Não existe conjunto probatório mínimo que justifique o indiciamento. Mas o Ministério Público reabriu o caso e acusou o vigia formalmente também por posse irregular e ausência de registro de arma de fogo. Um documento do exército atesta mais essa contra Marcos Rony. Um homem sabidamente dissimulado e que engana as pessoas. O que mais ele esconde no desaparecimento da adolescente Isis? Então, ainda retomando as informações com relação às buscas pelo corpo da Isis Furlan. Neste momento os bombeiros de Telema e o Borba deram uma pausa para a hora do almoço. Mas fui informado que agora à tarde eles vão retomar essas buscas nessa mesma localidade. A de Lavras aqui mesmo dentro do município de Tibagio. Uma região rural. E aí eu te pergunto aí no estúdio. Você acha que o Marcos Rony tem uma capivara muito grande ou uma capivara razoavelmente grande? O Furlan? Olha, Vilches, eu tenho... Eu estou convicto de que ele tem algo sim muito mais do que a gente possa imaginar. Mas o que mais me assusta também é saber pessoas com supostos poderes também ter relação com esse homem. Veja, Furlan, é... Tirar fotos, né? Tirar fotos com policiais militares, participar de jogos, jogos de futebol como ele fazia aqui dentro do município, eu até diria para você que faz parte. Agora, as pessoas vêm e nos procuram muito falando o seguinte, procure um pouco mais, fale um pouco mais da relação do Marcos Rony com os policiais aqui do município. E assim, o máximo que nós mostramos e estamos sendo muito fidedignos ao que nós apuramos até agora é exatamente isso. E aí vale a informação. Gente, numa cidade pequena como é aqui Tibagi, tirar foto com policial não quer dizer sinônimo de relação ou amizade. Isso eu quero deixar claro para as pessoas aqui de Tibagi que estão acompanhando esse noticiário pela televisão e depois replicam nos grupos de WhatsApp depois que esse programa vai para a internet. então assim, esse pré-julgamento que existe aqui de que o Marcos Rony tira foto com determinada pessoa e por isso eles são próximos e que por isso essa autoridade vai passar o pano para o Marcos Rony, isso não está apurado, gente. O que nós sabemos de fato que hoje existem dois processos contra ele e nesses dois processos de fato você tem a acusação feita pela autoridade policial. Ah, mas Ricardo num dos momentos o próprio delegado ou a delegada da época do ano passado que estava aqui em Tibagi decidiu não denunciar ele à justiça. Ok, na época a autoridade policial achou de fato que não tinha elementos de prova suficiente para indiciar ele no inquérito policial. Mas isso faz parte do rito, faz parte do processo. O Ministério Público teve uma interpretação diferente, ouviu todas as pessoas envolvidas, inclusive a pessoa que foi revistada, que foi parada no meio da rua pelo Marcos Rony. E aí a promotora de justiça teve a seguinte sacada, ao invés de verificar se é verdade ou não se ele está se passando por policial, deixa eu checar evidentemente se ele ou a empresa dele porque ele é MEI, ele é microempreendedor individual, tem autorização para andar com arma e se aquela arma tem um registro de fato no Exército. Esse foi o pulo do gato do Ministério Público e foi aí que o Ministério Público realmente vai conseguir responsabilizar Marcos Rony. Apesar dele ter uma empresa, apesar dele ser um CAC, um colecionador de armas ou ter permissão para andar de armas, aquele tipo de arma que foi apreendida ele não tinha autorização para andar armado. Então é por isso que ele responde na Justiça. E aí foi uma sensibilidade do Ministério Público para esse caso que já tinha recebido outras denúncias contra Marcos Rony e que precisava dar uma satisfação aqui para o município. A S tem essa questão envolvendo a arma dele, então vamos responsabilizar Marcos Rony. Foi isso exatamente que aconteceu, são esses os dois processos que existem em andamento contra o Marcos Rony. Além, é claro, esse quem ele é implicado diretamente pelo desaparecimento da Isis, Furlan. Agora, eu fiquei sabendo que um delegado novo assume o caso, você foi até a porta da delegacia e aí diz que uma pessoa te tratou muito bem, foi bem respeitoso com você, mas teve uma outra pessoa que não foi muito feliz com a tua presença ali, né? É, Furlan, o que nós estamos percebendo é o seguinte, o balanço geral está incomodando. O balanço geral, a forma como nós estamos trabalhando, o balanço geral está incomodando e aí eu posso dizer alguns policiais civis aqui de Tibagi, de Telema Pucuborba e também de Curitiba. O fato de nós trazermos aqui algumas opiniões que normalmente não são ouvidas, isso está desagradando o comando da polícia civil. E aí eu estou falando de quem especificamente? Na semana passada, o balanço geral deu voz para comerciantes, deu voz para donos de restaurante, donos de hotel e representantes de supermercados aqui para meter um dedo na ferida e questionar o trabalho da polícia. Porque o balanço geral está aqui em Tibagi. o balanço geral ouve as pessoas que moram aqui. E de novo, eu gostaria de frisar, o balanço geral, ninguém que trabalha no balanço geral é policial, delegado ou funcionário público que seja, não. Nós somos repórteres, nós somos jornalistas. E o nosso papel é dar voz para essa comunidade que se não fosse essa comunidade de Tibagi, sabe Deus como é que estaria essa investigação. E aí eu posso cravar e você também, Furlan. Se não fosse o balanço geral, se não fosse essa comunidade ouvida pelo balanço geral, o secretário de segurança não daria uma explicação, ele é a maior autoridade de segurança pública no Paraná, a respeito desse caso especificamente. Se não fosse o balanço geral e essa comunidade de Tibagi fazer um protesto como aconteceu ontem à noite, hoje, em Curitiba, não teria uma reunião envolvendo a alta cúpula da segurança pública para tratar da vinda do secretário de segurança pública aqui para o município de Tibagi. Então são esses dados e essas cobranças que nós damos voz para a população que incomodam, Furlan. E essas pessoas, alguns policiais, não estão acostumados com esse tipo de cobrança. Não estão acostumados a ter um microfone, uma câmera da RIC TV à frente e serem questionados por perguntas que eles não sabem ou não querem responder. Tudo isso faz parte do jogo. Mas é importante deixar claro, o balanço geral, a reportagem do balanço geral, não está aqui para fazer inimizades, não está aqui para fazer papel de polícia. Longe disso, nós não somos competentes para isso. O nosso trabalho é muito simples, é dar voz à comunidade. E a comunidade, a sabedoria popular nos ensina muito. E eu não canso de aprender com a sabedoria popular ouvindo as pessoas que moram na região. Ainda que seja uma pessoa muito simples que mora lá numa região Erma, na zona rural de Tibagi e que viu uma movimentação estranha e que viu determinada situação que essa pessoa não está acostumada. essa pessoa será ouvida sempre pela reportagem do Balanço Geral. Trabalho de muita competência que o Ricardo Vilches vem desenvolvendo diante dessa situação que a gente está acompanhando a 26 Vilva. O Bob, que está aí com você, Robson Silva, competente jornalista também, nosso repórter cinematográfico. Obrigado, viu, Vilches? eu revo que vai ficar por ele.